mulher não era para tu ter feito isso não mulher o menino tá aqui já passando mal dando agonia viu não era para você ter feito essa desgraça com ele não viu não era para você ter feito isso não é para você ter feito essa desgraça com o menino agora tá doente viu como é que ele tá andando como é que ele tá andando não e não é Liz que tá falando não pois faz para ela pois passa aí passa aí para Liz ele tá andando com as pernas abertas ele não foi daqui lá mulher que foi que tu mandou tu quer pra gente ter foi um galo de penado mesmo dessa ela fala para ele de penar o menino todinho desse jeito eu vou olhar para ele pois chame ela minha filha chame ela e o que foi que ela pegou foi o que é que tem na na avenida dele foi que ela pegou e botou uma cera muito quente na hora que ela para que tu mandou fazer isso ela não consegue nem foi arrancou bexiga dos inferno quem não tá venilando para que tu mandou um penar o rabo para que ele não já nasceu com os perifídeos deu a ele para que tu for arrancar a bicha não a gente entrega porque tu vai mãe vai para a escada mãe fala eu quero saber que essa é a poleragem da alô ela esfolei lhe esfolei logo essa que lhe esfolei mulher me dá para mandar eu falar com essa infeliz espera deixa a atendente chamar que tem atendente fala logo se minha filha não foi mandando chamar a dona em profissional você não você não vai lá na casa dela deixa eu ir e alô lhe esfolei não tá não lhe esfolei só pode ser uma lhe esfolei ela tá aí sim eu aguardo sim eu aguardo meia deixa eu ser educada com essa infeliz mulher o que foi que ela fez mesmo o que é que tá de novo quem saiu para depilar mãe eu fui levar ele para depilar porque que 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 tu vou mandar botar ceraquete no saco do menino e é para o menino ficar todo um ruído ficar sem o corpo para o saco como é que isso não vai produzir como é que isso não vai produzir de hoje em dia eu falo abaixo não eu falo abaixo não eu falo abaixo não eu não vou falar com ela o nome dessa peste desde como é teu nome tira isso lhe esfolei vai se falar desta cigana cadê ela você nega olha que bicho tu vai ter que fazer uma cirurgia não sai com mim aqui cadê o corpo dele não sai com mim aqui para oi filhinho não sei não sei não que ele porque tu não bota o seu aquele no teu gaiqueiro no teu zibir para dar a cara dele aquela boca processar ela vai dar o dinheiro só para tratar dele ó porque tu não trouxe você naquele na boca do teu princípio pássaro vai ter uma venta dela essa vergonha como é que e ela pegou e arrancou a coisa do saco do menino mãe eu vi ele tá me dando a perreada e ela vai me pagar tu vai ver tu vai ficar arrancando a coisa de qualquer lugar do teu mãe eu tô com a gastura mãe a coisa ficou tão horrível o que foi que tu tá dizendo infeliz que foi ela que mandou foi tu mandou foi mãe eu mandei ela depilar o menino tu pagou cem reais foi sim tu tem vergonha na tua cara de pagar cem reais para ter outro período que deu deu no saco dele na capa tu vai mandar o menino pelar ele foi Deus que deixou para todo mundo ser assim bicha mãe mãe queria o que que me fizesse trança e o que que tem se eu fizer uma trança o que é que tem não tem nada não tá indo pra escola mãe é um rapaz você é um rapaz tu acha que vai mostrar o saco do saco do saco do saco do saco não sou na escola lá que vai ele não só faz uma trança com o cocó não bicho da urgenza eu falei dos infernos você vai devolver o dinheiro eu vou lhe processar você vai pagar toda a despesa e vou botar você na cadeia essa ser vergonha que deixou o menino ir para você que teu nome já tá dizendo o que tu é tu enfolado sem vergonha mãe eu me deixo na cadeia na parede da mãe olha essa rapaz eu me dei mãe eu me dei o menino todo que nem tá sabe bicho sem vergonha foi que tu fez com ele eu me dei mãe eu me dei o menino ele diz que tá arrancou um coro tamanho do coro de uma galinha do peito de um frango nos ovos ele não tem mais nem ovo mas couro mulher deixa tu ser essa vergonha é que tu vai pagar caro viu você vai ter que devolver o corinho que você arrancou e o e o e o e lá fala aquilo que você botou ropa tá na boca do seu brinquito você vai ver a covarde eu falo com ela não vou lhe dar não eu comprei não foi você não viu eu queria falar com essas girafas você é vergonha olha tu pega tu pega a sencela mulher diz com mim tá toda a rebeira não foi tu não e é que foi nisso fuleu profissional nisso fulei e eles fulei essa desgraçada é uma enrolada mesmo ela fica enrolando o povo viu vinha porque tu mandou o menino para casa tá condenado eita bicho sereno tu saiu que não foi desse só se não só se não dá cachorro preto minha gente eu tô aqui para conversar com vocês eu paguei cem reais cem reais tu deu cem para depilar o menino que tu deu cem reais para o corpo do saco e teu filho eu paguei cem reais minha gente para depilar será que lhe esfolei pegou lhe esfolei dos infertos tu vai ver é miserável porque tu vai pegar eu vou dar parte minha gente eu paguei cem reais minha gente que essa mulher essa mulher do povo não sabe que tu arrancou o corpo do saco menino e foi eu e foi eu foi você que combinou mas eu paguei cem reais meu filho foi brigado não arrancou o corpo foi aproveitou do saco menino eu paguei cem reais para depilar para depilar o menino aí lhe esfolei que é de um salão que tem aqui na minha cidade quem vai lhe esfolar sabe quem é o delegado porque eu vou dar parte de você amanhã cedinho ela dizendo que o delegado vai esfolar a menina ele vai esfolar ela nem para deixar de ser safada bicho eu não vou deixar para lá não amanhã amanhã cedinho eu estou na delegacia você vai ver eu vou fechar com você para você nunca mais qualquer corpo de saco de ninguém o grupo da peste para que vai comer carne isso da cachorra prega vai rasgar o saco menino condenado ainda mais queimado queimou o saco no todo foi a cera quente mesmo a cera quente tu acha que se os outros meninos não está cozinhando a tente tu acha que não está cozinhando com a pintura como é que isso não vai reproduzir como é que isso não vai reproduzir como é que isso não vai reproduzir como é que vai nascer o seu filho tudo assado tá bom tu sabe fazer ela está trabalhando clandestinamente Liz boa tarde Liz tu dizer isso mulher mãe é muito nervosa tu não sabe como ela é mãe tem problema mulher tem pelo amor de deus né deixa ela ver o pinga dessa rapaziada como foi que aconteceu isso conte sim tu não sabe mulher é deixa de brincadeira com essa pinga dos infernos deixa você ter essa vergonha que esperança olha Liz deixa eu lhe dizer Liz Liz Folley né teu nome Folley mulher que palavra é eu vou levar ele amanhã no médico que foi que você viu ela falou o que eu vou levar ele no médico é qualquer coisa eu te aviso mas não se preocupa com as coisas de manhã não que você sabe que manhã tem problema tem problema e é um problema você vai ter um problema entre os pinhados não se preocupa para com isso não se tu lambeu o pinga dessa bomba mulher como é que tu fica lambeu o bicho dessa bomba não tudo certo tudo certo tudo certo ninguém quer pegar a tua pinga ela vai arrancar tu vai ver não mãe toma remédio controlado fortíssimo eita menino mãe não disse assim filhinho não faz baixo o que faz baixo o que tua babo não serve vergonha ela não tem condições de pagar de jeito nenhum essa misera aí para quem está mostrando o povo um desgaste velho ela não tem condições de pagar porque ela não é aposentada e ele sabe que não disse que eu sou doida não tu foi dizer que eu sou doida mesmo quem foi o inferno fortíssimo que tu foi dizer assim tu tá falando da minha vida a ela escuta mãe diga essa boba serena aí que os povos vão pensar que eu sou doida mesmo os povos da internet mãe ele diz o povos da internet ela não faz programa quem sabe que ela faz programa mulher olha a pessoa que diz que manhã faz programa essa pessoa não tem nem condições que os programas na raiva mulher não minha gente mulher mãe não tem dado para estar fazendo programa não tu acha que ela tem corpo para isso ô gente que programa que eu vou fazer mãe não tem condições não mulher tu tira sempre lida de jeito nenhum viu não mãe olha para começo da história essas fotos que vazou de manhã é muito antiga o que é que ela está dizendo o que foi que vazou espera é muito antiga essas fotos de manhã não é porque botaram nesse site de garota de programa mulher mãe não é mãe como é que eu sou garota de programa se eu sou a primeira de nossa criança eu não bexiquei de ser vergonha mulher eu queria estar as fotos de manhã nesse site de garota de programa e foi que botou sim mamãe eu não confio em tu não porque eu quero foi um bolo que você lá até o 22 foto eita foi aquele bicho dos internet minha gente, eu vou ter que desligar aqui porque o negócio tá ficando sério depois eu falo com vocês escuta aí, o negócio tá ficando muito sério, você tem cuidado não tá bobeira não, o outro tá cheio na cadeia sem vergonha me dê mãe, me dê que não tá passando ele disse, pois amanhã cedinho eu vou lhe dar as novidades vou lhe dizer o que foi que aconteceu quais são os medicamentos que o médico vai passar tu vai gravar tu vai gravar essas conversas eu tô linda com essa, deixa de seguir pra ela pegar um monte de gente e fazer tá bom então, Liz, fulei pois um beijo quem vai enfolar ela, fulei vamos olhar o menino, essa mulher num lugar de entutempar